Agora, você falou do Kleiner Eu ia até fazer essa pergunta Eu imaginei que você ia falar o Kleiner Porque eu queria saber qual foi o técnico mais exenho Que você pegou no Palmeiras Em todos esses anos que você acompanhou o clube A concorrência é braba Porque tinha o Gareca Eu olho o Gareca hoje vencedor Eu falo, não é o mesmo Gareca Porque o Gareca tomava sol no CT do Palmeiras Você lembra disso? Ele pegava a bola E andava Sentava ali num canto Aí depois deitava assim com a bola Ficava tomando sol assim na academia de futebol E toda a coletiva dele Tengo limits Ele queria ir embora e falava Tem limite, tem limite, tem limite Aí uma hora ele foi embora Então o Gareca era figura por isso Mas eu acho que o Kleiner é disparado mais engraçado O Estevam Soares é muito legal Eu acho que o Kleiner era um cara que soltava Um zinfinhoff ali na resinha Muitas, muitas Falava quem quer o mais cachacete O Kleiner tem várias histórias legais Olha, eu vou contar Vou falar aqui, vou fazer um top 3 Top, vai O Estevam Soares era muito gente boa Mas eu vou colocar aí os três melhores Mais resenhas O Gilson Kleiner E assim, de engraçado, de resenha O Jair Pisserno e o Caio Júnior Que faleceu, infelizmente Que eu tinha uma amizade absurda Aliás, um beijão pros filhos dele Que eu adoro demais a família Então eu tenho muitas histórias deles O do Kleiner, que é o principal Tinha uma vez um treino Eu não sei quem que tava arrebentando no treino Moleque da base Aí o Kleiner olhando assim Aí eu falei Cara, ele arrebenta, esse cara é bom E ele dava treino E ele deixava Não sei se era o Vinícius Acho que não era o Vinícius Patrick Vieira, talvez Tava todo mundo assim Olhando pro campo E ele encostado Porque esses treinos De base Geralmente é o auxiliar que comanda E o técnico municipal Ficou observando E aí eu falei Pô, esse cara tá jogando bem Aí eu falei umas três vezes Ele olhou e falou Pô, toda hora você tá falando isso Aí ele falou assim Você tá vendo aqui Cachorro e ambulância? Eu falei Não Ele falou Então, quando tiver cachorro e ambulância E vale mesmo o jogo? Aí eu quero olhar Então não tem cachorro e ambulância não vale nada Cachorro e ambulância é boa Aí a outra Cachorro e ambulância é foda Ele tinha ido fazer uma reunião Com a diretoria do Palmeiras E voltou Aí eu falei E aí, Gilson Como é que foi? Daí ele Ah, tá tudo bem Aí eu falei Conta aí um pouco O que que aconteceu? Ele falou Ah, estamos negociando pra ficar Aí tinha muito conselheiro Também dando opinião Ele falou Olha Se na Santa Ceia Tinha um traíra Imagina aqui Então ele tinha várias tiradas A outra que eu falei pra ele É assim Pô, Gilson Esse jogador chuta bem, né, cara? Chuta bem Chuta bem Aí o cara tinha metido As duas bolas O Palmeiras jogava muito no Pacaembu, né? Lá no Tobogã Ele falou Bem não Ele chuta forte O Gilson tinha essas histórias O do Caio Júnior Eu lembro de uma história O Caio uma vez conversando comigo Batendo papo E aí o Marcão Aí ele falou Pô, aí o Caio tava ficando muito grisalho E todo mundo zoando com ele Pô, Caio, você tá ficando grisalho Tá ficando grisalho Daí o Marcos Se encostou assim na resenta Ficamos batendo papo Aí o Caio falou Ah, culpa deles aqui, né? Brincando Aí o Marcão fez assim Professor Se depender desse time aqui Você vai ficar igual o Valmor Chagas Não, aquele cara que era todo Não, o Palmeiras envelhece qualquer um Cara, em qualquer um Até o Abel que chegou, velho Lindo O cara já tá, velho Tá estragado já, velho E do Jair tinha várias outras O Jair Biceno era muito bom O Jair, ele, pô, ele tinha Você sabe que ele bateu num repórter lá na ABC Esse vídeo é clássico Mas quando ele era do São Caetano ainda Um repórter do Diário do Grande ABC Ele bateu no cara Eu tinha um sogro que era Cresceu com ele Tá na barra funda ali E aí ele falava assim Pô, chama, fala pro Jair Que o apelido dele é Bode Aí Bode Bode Como você sabe, como você sabe Eu falei assim Ah, meu sogro Eu falei, ó, o Chicão e tal Ele falou assim Ah, da barra funda Aí, sim, Bode Cabeça, cabeça Dava cabeçada na criançada Cabeçada É, porque ele deu uma cabeçada, não O Jair, né Ele, pô, ele era totalmente louco Doidinho Tem vários caras ali bons, hein Fala, porco Da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo E aproveita, se inscreve no canal E ativa o sininho Segura os porco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho